Seja bem-vindo, galerinha, telespecto bacana ao palpitão da rodada. Ai, o que é palpitão? Palpitão é pra palpitão, não é mesmo, Rodrigão? E aí tu palpita. Palpita o que, Rodrigão? O campeonato brasileiro, não é mesmo? Aí o cara pergunta pra você e responde quem responda. Quem perguntou? Você tá falando muito. É isso aí, é isso aí. Bom, mas eu vou deixar você falar um pouquinho, certo? Pedrão, o que que tá valendo isso aqui? O psiquiatra é ele, meu irmão. Ele tá atrapalhando. Eu falo pra você, deixa o cara falar um pouco que ele atrapalha. Rapaziada, é o seguinte. Rapaziada, é o seguinte. Nós estamos em três aqui, certo? Ah, não. Jura? Parece que você queria fazer uma coisa curta que a gente comece assim. Mano, é o seguinte. Aqui é o palpitão pra palpitar como o Goro já disse. Tem condoação. Então o que você já disse que você quer falar de novo? Você já disse que a gente tá gravando um programa curto pra lá. Ah, é tudo bom. Sério. Tá, vamos fazer o seguinte, cara. Ó, é o seguinte. Aqui é o palpitão. O palpitão é pra palpitar. Palpitar o palpite. Ele repete de novo. Na terceira vez o público sabe disso. Não, não é sério. Ó, eu não lembro o que eu ia falar. Pedro, explica uma coisa. É palpitar o palpitão do palpitão da rodada do Campeonato Brasileiro. E pra que serve isso? Nós vamos palpitar os jogos da rodada. Isso eu já expliquei. Ou seja, nós vamos falar os placar aqui e nós vamos errar um, entendeu? E assim, ó. Acertou, quem venceu, mais o placar, dois pontos. Acertou apenas quem venceu, ou quem perdeu, ou quem empatou, um ponto. Boa. E aí, só bom se durante o campeonato todo, agora faltando apenas duas rodadas, nós temos eu e primeiro, eita, Rodrigo e segundo, e Gordo vai terceiro porque não tem mais gente. Essa é a realidade. Essa é a realidade. É, e vale fazer um atendo aqui, mandar um salve pra esse nosso querido telespectador cujo nome dele é Victor, tá o tweet dele aí na tela, que ele teve a capacidade mental muito superior a nossa e somou desde a primeira rodada até a trigésima quarta rodada do campeonato. Mano, são 340 jogos que o Cidadão somou pra nós, mano. Meus parabéns, então tu é o cara, valeu, muito obrigado mesmo. E vale falar também que ele deixou claro o roubo que eu estou sofrendo nesse canal, entendeu? Do qual eu me demito dele agora nesse instante, porque eles... Falcatrua, velho. Falcatrua. Se você se demite, eu também me demito, entendeu? Porque isso não tá falando nada, esta pontuação está sob júdice a partir do momento. Mano, primeiro, não fui. Um ponto, esse ladrão, um ponto, ele me destabilizou mentalmente, ele foi lá e rebaixou o ponto mesmo, não sabe mesmo o que fazer, eu pensei que a gente tinha perdido. Mas explica pra galera, calma lá, explica. É o seguinte, a gente estava com dúvida na pontuação, calma, mano, você vai chegar a sua hora, fechou jogando a força. Eu estava com dúvida na pontuação, eu sabia que estava sendo roubado. Ele somou os quadrantes, os pontos, escândalo, escândalo, tudo, e falou o seguinte, que nós tínhamos errado um ponto para o Rodrigo. Exatamente. E ele tá com uma diferença. Se convide um ponto. E ele tá com uma diferença de mais de 10. Com um ponto a mais que você, eu ganho o campeonato. Então é isso, cara. É isso. Bom, o negócio é o seguinte, não fui eu que somei todas essas paradas, começou com o Gordo, foi para o Rodrigo, foi para mim, essa última quem somou foi o Rodrigo, então você se batifaria aqui nessa porra. Bom, vamos humilhar o Gordo agora, quantos pontos o Gordo fez nessa rodada, que quem somou foi o Rodrigo. Não, e eu digo mais uma coisa, agora já é tudo atualizado pelo Vitor, se tiver uma trabalheira para somar esse ponto para mim, mas o Gordo que tinha 146 pontos, acertou 5 na rodada passada e foi 151, um novo recorde para o Gordo, 5 pontos. 5 pontos? Parabéns, geralmente ele faz 5 pontos e umas 3 somadas. Ó, vale lembrar aqui que o Vitor mandou um Twitter agora, chegou aqui, que também tem um ponto de diferença para o Gordo, ao invés de ser 151, é 251. Ah, meu Deus. Bom, e eu que tinha 132 na conta do Pedro, ladrão, eu tenho 133 na realidade, na conta do Vitor, e isso é o correto, acertei 133 nessa rodada, acertei 133. Eu ganhei 12, vou passar, vou passar, mano. 196, tinha esse gordinho safado aqui na minha frente, acertou 8 pontos. Quanto? E agora tem 204. Oi, parece que eu fiz 5 a mais. Como é que você consegue isso, mano? Parece que eu fiz 5 a mais que você conseguiu. Larabão, larabão. Essa porra de CBF rouba para o Parmeiro até no joguinho do Parpitão, mano. Não mexe, a gente é campeão. Nós falamos da camiseta do Vasco, mano? Não estou lembrado não. Então é o seguinte, essa camiseta do Vasco da Gama que se recuperou e parece que vai subir, vemos, né? Exatamente. É, está falando lá no Instagram do Corneteiros. Corre lá, arroba Corneteiros Oficial. No IG do Corneteiros, apareceu o enderecinho aqui. Corre lá, procura a foto oficial, siga as regrinhas. Dia 21 é o sorteio, você tem aí dois dias para concorrer. Certinho? Agora vamos então palpitá-lo em... Let's go. Palpitá-lo, vamos. Victoria versus Figueirense. Victoria 2, Figueira 0. Eu vou de... Victoria 1, Figueira 0. Victoria 2, Figueira 1. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras 2, Botafogo 0. Palmeiras 2, Botafogo 2. Palmeiras 1, Botafogo 2, de virada e começa a partir para o Peixe o campeonato de 2016. Pare só um adendo, se você não conhece o coordenador da rodada, clique nesse cardzinho e corre para lá, porque é uma coisa chata, hein, Pedrão? Se o Palmeiras pode ser campeão e não está nem no campo, né? O jogo do Flamengo deveria sair de 19h30 e partir para as 17h, né? Aquela comemorada no bestiário. Comemorada no bestiário é uma coisa chata, mano. 23 anos sem título e ainda comemorada no bestiário. Você vê como está fácil. É. Cruzeiro e Santos. Cruzeiro 2, Santos 1. Cruzeiro 1, Santos 1 também. É, Cruzeiro e Santos. Cruzeiro 1, Santos 2 e se aproxima ainda mais do Palmeirinha. Grêmio e Ameriquinha. Grêmio 2, ah, caralho. Grêmio 1 a 0. É, eu vou de Grêmio 2 a 0. Eu vou de empate. 1 a 1, Grêmio e Ameriquinha. Atlético Paranaense e Spor. Atlético 2 e Spor. 1 a 1. Rapaz, você tirou o meu resultado. Não, não tirou não. 1 a 1. Ponte e Flu. Ponte 2 a 0. É, eu vou de Ponte 2 e Fluminense 1. Ponte 2 e Fluminense 0. Flamengo e Cuririba. Flamengo 2 a 0. Flamengo 2 a 0. Flamengo 3, Cuririba 1. Chapecoense e São Paulo. Chapecó 1, São Paulo 0. É, Chapecó 1, São Paulo 2. É, Pedrão, eu vou lá de te convir que você está quase certo. Chapecoense 2, São Paulo. Santa e Galo. Santa 1, Galo 1. Santa 1, Galo 2. Santa 0, Galo 0 também. Ô, louco. É. Santinha está lá embaixo, nada de coisa. Coringão, segunda-feira. Corinthians e Internacional de Porto Alegre. Ainda na Série A. Corinthians 0. Inter 1. O Inter, eu queria que o Inter caísse, mas eu quero que o Corinthians perca. Pega fogo, está. Então, o bagulho é louco, mas acho que o Inter vai ganhar. Vai ser 1 a 0 para o Inter. 1 a 0, pênalti marcado, com uma mão fora da área, que não foi mão e o Juizão ainda expulsa o back. Então, nada de normal, né? Não, dessa vez alguém vai ter que roubar a parada. Eu quero que seja um pênalti que não foi pênalti, mão que não foi mão e que seja expulso o back, que não precisasse ser expulso. Como diz o Oswaldinho, só falta uma boa arbitragem para a gente ir bem. É, e um pouco mais de time. Bom, dito isso... Let's go. Let's go? É isso aí. Rapaziada, se tu não ainda montou o seu cartola, clica aqui de cima, monte o cartola que está para valer, rapaz. Beleza? É, é isso aí. No 3? No 3. Valeu. Valeu. Eu montei o 3 finalmente. E aí E aí E aí